Camilo, recebendo o título cidadão juazeirense, principal cidade aqui da região do Cariri, que você também tem várias marcas nessa sua gestão como governador aqui do estado. Sem dúvida, eu já me considerava filho de juazeiro e agora oficialmente adotado aqui pela cidade. Para mim é uma honra, já deveria ter vindo receber esse título já há alguns anos atrás, mas estou aproveitando agora a oportunidade de visitar os municípios, receber as homenagens, agradecer o carinho que sempre fui recebido pela população e aqui especialmente do juazeiro do norte, agradecer de forma carinhosa e reiterar o nosso compromisso. Sempre digo que independente de onde nós estivermos, eu sempre estarei na luta, trabalhando para ajudar a nossa querida terra do Pato Cícero. E aí essa parceria também, você então governador do estado, com o prefeito Segletos Bezerra, partidos que são considerados assim meio que concorrentes no meio político, mas isso se liberou uma parceria até de certa forma sólida, Camilo. Sem dúvida, Tônia. O nosso governo procurou, eu parto do princípio que depois que você é eleito, você é o representante da população e a relação ela precisa ser muito institucional, respeitosa e as políticas que precisam acontecer pelo bem da população. E é dessa forma que eu me comportei ao longo desses sete anos, independente da posição partidária ou política do prefeito ou da prefeita. Você vê que todas as políticas que nós criamos no Ceará foram para todos os municípios. Quando a gente vai ver as políticas das areninhas, são todos os municípios. O programa Mais Infância, são todos os municípios. O programa do Sinalize, que é a melhoria da infraestrutura viária do município, são todos os municípios. Você vai ver o programa do Vale Gás, são todos os municípios. Você vai ver o programa do Ceará Crédito, são todos... Enfim. E, além disso, nós temos feito várias parcerias importantes aqui com o prefeito Gleides Bizerra e com o vice-prefeito Giovanni, porque a importância da cidade de Juazeiro do Norte. Só uma outra pergunta, Camilo. Você já deixou claro sua preferência pela governadora Isolda Sela para postular aí uma eleição em outubro. Como é que você avaliou essa pesquisa que foi encomendada pelo MDB, onde o Eunício acaba saindo em primeiro com o apoio do presidente Lula, a próprio nome da Isolda Sela nem teve destaque nessa pesquisa encomendada pelo MDB. Como é que você faz essa avaliação, você como um grande líder aqui do Estado? Primeiro dizer que não é a preferência pela Isolda. Eu tenho... Vamos dizer assim, eu faço homenagens à Isolda. A Isolda foi uma extraordinária vice-governadora minha. Ela esteve ao meu lado durante sete anos e três meses. Uma mulher discreta, mas muito firme. E ela está no cargo. Ela é a governadora. Ela assumiu o governo do Estado de Sela. Então, parte do princípio que qualquer um que estivesse nessa posição teria a prerrogativa de ir para uma reeleição. Caberá a ela, essa decisão, caberá ao partido a decisão e o diálogo com os partidos aliados. Nós temos dois grandes nomes do PDT se colocando à disposição. Caberá dar o tempo do PDT discutir isso, mas discutir também com os aliados, né? Mas, repito, a governadora Isolda, que assumiu há pouco mais de dois meses, está mostrando a sua liderança, a sua firmeza e dando continuidade a todo um projeto que nós assumimos nos compromissos com a população do Estado do Ceará. Em relação a pesquisas, essas pesquisas são um retrato do momento, né? E hoje nós temos a compreensão de que um dos grandes lideranças que vai, apoiadores de qualquer eleição aqui no Ceará, é o ex-presidente Lula. Então, qualquer nome que você coloque o apoio do presidente Lula, com certeza estará bem numa pesquisa eleitoral aqui no Estado do Ceará. O Eunício não está colando ali para ver se empurra o nome dele ali? Ele fez uma avaliação, né? Mas, repito, todas as decisões, o que eu sempre defendi, é que o que está acima de tudo é o projeto que está em curso no Ceará. Projeto que tem se destacado em nível nacionalmente. O Ceará hoje é uma referência como o Estado mais bem equilibrado fiscalmente, o Estado que mais fez investimento público, que me permitiu fazer aqui a Arena Romerão, que me permitiu fazer aqui o Telefeg, o Anel Viário, as obras importantes aqui para a região do Cariri. Então, o Ceará hoje é um Estado, nota 10, vários anos seguintes em transparência. O Ceará é uma referência em termos a melhor educação pública do Brasil, que tem uma das maiores redes de saúde pública dos 27 Estados da Federação. É o Estado que mais investiu em segurança pública nos últimos anos do Brasil. Não tenho dúvida disso, que isso é um desafio enorme. Portanto, nós precisamos continuar a corrigir os erros desse projeto, avançar, melhorar naquilo que não está bom e avançar. Nós temos uma estratégia importante de geração de oportunidade de emprego para o Ceará. O hidrogênio verbo hoje é uma grande aposta para o Ceará do futuro. Então, é isso que nós precisamos, é um projeto. Então, independente de nomes, o projeto não é individual de ninguém. É um projeto coletivo, pelo bem do Ceará, pelo bem do povo cearense. É isso que eu acredito e é isso que eu defendo. E nós vamos ter, no momento certo, a maturidade, a responsabilidade para manter a coesão nesse projeto que está em curso do Ceará. Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Seu portal de notícias